Galera, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, estou aqui papiando com a Ana Clara e acabei de ter uma ideia de vídeo. Eu só não sei se a pessoa vai topar, entendeu? É, porque tem... Entendeu? Tem esse... Então assim, esse vídeo aqui pode rolar ou pode não rolar. Tudo vai depender do sim ou do não. Galera, o Felipe está lá no quarto com o Davi. Vamos vendo para ver se ele topa deixar eu cortar as roupas dele para transformar em looks novos para mim, entendeu? Que eu mereço, eu estou precisando. E tem umas roupas que ele nem usa mais, cara. Se ele não deixar, é vacilo. Né, Ana? Sim. Vacilo. Felipe, marido maravilhoso, seu senho. Vai, fala, o que você vai pedir dessa vez? Mô, então, tem umas roupas aí que tu nem usa mais, né? Você sabe disso. Eu queria saber se você não topava. Não. Não, não topo. Mô, sério. Mô, já tem muito tempo que eu não faço vídeo da Amanda Brancicorte. Gente, deixa eu cortar suas roupas. Então, faz com as suas. Faz com as suas. Não, amor. A graça é fazer com o mundo diferente. Com o seu. Não, muito. Vai deixar? Eu que vou escolher. Você que vai escolher. Você que vai escolher. É. Você se vira. Você é a Amanda pra esse corte. Tem que se virar. Tá bom. Já que o digníssimo quer ficar ali, não levantou pra escolher, eu mesma vou. Desistir, gente. Eu desisto. Ei, ei. Cara. Mais uma condição. Tá boa. Ela vai fazer, mas pode arrumar meu guarda-roupa pra você escolher. Mano, mais um pouco. Tava caindo. A cara do Brasil. Jesus. Como que ele consegue manter essa roupa assim? Não sei, gente. É, eu não sei fazer Lego, eu. Caraca. Não, sério, nem eu perdi a vontade de escolher, vai. Se vira aqui. Pô, eu tô até preguiça. Ana, vamos lá. Eu? Não. Uma hora e meia depois. Ah, qual que você deixa? Ah, gostei. Quando eu vejo essa hora, eu não vou usar mais mesmo. Aí você pode fazer pra você ir pra caderninho. Tão bonitinha. Mas que bom, gostei. Amei, amei. Aprovei. Ótimo de negócio bom pra mim, hein. Dá até minha roupa de Natal e do novo aqui, senão a Amanda vai querer ajudar. Ó, essa aqui pode também. Ah, é. Já não dá, eu acho, né? E tu não usa mais. Nossa. Bem, bem passadinha aqui. Não, até dá em mim sim, pô. Dá em você? Dá. Hum, tá. Beleza. Mais uma, galera. Êêêêê, tá aumentando. Gostei, ó. Rosa, azul, já virou um chá revelação. Eu tô muito animado. Eu tô muito animado. Cadê? Eita. Olha, tá bem nova, né? Acho que essa dói em mim, acho. E aí, vai deixar essa ou não? Melhor não. Melhor outra. Vai escolher outra? Isso eu vou usar ainda. Vou emagrecer todo. E o camisetas, ele me deu essa. A marveia. A marveia das véias. Um coroa pedido baixo pra você? Se você for fazer um coroa pedido baixo pra você, eu deixo. Tu acha, meu querido? Eu gosto de fazer isso daí de pano de chão. Isso sim. Né, da Clara? Pano de chão. Animou, animou? Animei, agora sim. Gente, eu tô descobrindo roupas novas aqui, que eu nem sabia que existia. Gente do céu, cara. Não, até eu tô passada. Ele só usa as beijas, mas... Você tá passada, roupas não. É. Afunda, afunda, Felipe. Lá, vai no fundo do mar. Olha. Essa é a praga. Achou. Qual que pode? Essa. Tá bom. E cá estamos com as blusas que o Felipe separou. Agora, eu quero que você decida. Qual vai ser a primeira? E aí, Ana, qual vai ser a primeira? Qual vai ser a primeira que eu vou cortar? É a primeira. Pode ser essa, a rosa. A rosa? Sim. Então tá. Vamos da rosa, gente! Vamos cortar a roupa do seu pai! Bora! Vamos cortar a sua? Vamos cortar a sua? Quem sabe um dia eu não corto as roupas todavia? Comentem aqui se vocês querem esse vídeo. Eu acho que vale. Mas vai fazer roupas diferentes pra ele mesmo. É. Será que fica bom? Yes! Vamos fazer um short. É, isso. Se vocês quiserem, deixa muitos likes aqui. Então vamos customizar essa. Gente, já vou começar cortando essa partida de baixo. Vamos começar passando, né? Dar uma passada. Então vamos tentar fazer um croppedzinho. Vou fazer uns 5 cropped com essa blusa aí. É muito pano. Será que eu ainda tenho prática? Já tem muito tempo que eu não corto a roupa de ninguém, né? Ai, tá ruim. Todo mundo tá ruim. Uma hora e meia depois. Foi! O Jora chega até cansado de ponto e ponto. Gente, ó. Tem até outra coisa pra fazer. A gente não tem. O quê? Eu ia falar que dá pra usar aquilo ali como capa de bujão. Não tem bujão aqui em casa. Bujão aqui em casa. Naquele mesmo se zoa, né? Croppedzinho. Hum, bem garota. Mas eu vou cortar um pouquinho das mangas, que eu acho que tá muito grande também, né? Tentar dar uma cortadinha. O que você acha, filho? O que você acha? Corta, mãe. Corta. Eu acho que o Jorginho tá fazendo besteira, mãe. Esse foi o resultado. Agora eu vou vestir. Confere aí como ficou. A próxima vai ser essa daqui do Sullivan, gente. Que o Felipe usou no mês de aniversário do Davi. Essa customização vai ser inédita das inéditas. Por quê? Ninguém nunca tinha uma blusa que parecia um vestido. Então, vamos fazer um vestido. Uuuuuh. O quê? Dá os créditos. É. Essa ideia foi dele. Felipe Brancicorte. Isso aí. Vou começar cortando aqui as mangas, tá? Bem certinho, graças a Deus. Vamos ver. O que é você? Eita. Eita. Me diz aí, galera. O que vocês estão achando das customizações até agora? Não sejam sinceros. Não vou falar sinceridade. Agora vamos a essa blusinha aqui. Que ele me arrumou. Não gostei, não. Mas vamos ver se dá pra fazer algo legal. Tô pensando em cortar essa parte aqui de baixo, ó. E lá se vai mais uma blusa. Gente, na boa. Eu acho que é aquilo mais que eu tô cantando de fazer reto. Jesus, não tem fim. Ele quer tirar de mim, ó. Deixa que eu faço. Poxa, filho. Deixa a mãe fazer. Não, mas é porque... Gente, é sério. O Davi ama pano, né, amor? Ele gosta mesmo. Pode dar um paninho. Ele já bota aqui, ó. É. Aqui eu vou dar um franzidinho assim, sabe? E vou amarrar um pedaço, uma tira dessa daqui que eu vou tirar. Dá a própria mão, cara. Ah, uma tira que você vai tirar. Entendi. É. Isso aí, tudo faz sentido. Aí, ó. Agora que tá assim, parecendo um cordão, sei lá o quê. Vou cortar aqui no meio. Vai aparecer mais um cordão. É. E essa vai ser a parte que a gente vai amarrar aqui, ó. Agora, vocês não vão entender muito bem, mas no pouco vão. Então, segura aí. Pegou a última. Tchau, gente, muito bom. Uou. Essa daqui também vamos tentar fazer algo diferente, gente. Vamos fazer um colete. Faz aqui uma bola? Faz aqui uma bola. Não. Só que esse, gente, tem que ficar muito certo. Senão pode dar muito errado. Ligamos ao fim, galera. Das cristalizações. Uhul. Fala aí, papai. Qual que você gostou mais? Eu gostei mais do vestido. Foi a boa ideia. Do vestido? Ele quer falar também. Qual foi o seu? Qual que você gostou mais? É, o vestido. É, o vestido. O vestido também? Que foi do meu meu aniversário, gente. Sullivan. E vocês comentem aí também qual que você mais curtiu, tá bom? E já deem dicas aí de o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. Já manda abraço forte. E quem quiser que Amanda corte as roupas aí, entra em contato com o e-mail que a gente marca. Tira isso. Deve estar prendendo o sangue dele, não é? Ah, eu tô, tô. Caraca, tá apertado. Gente, não é normal, não. Um beijo. Vamos botar a nadela pra ver como é que fica. Calma aí. Não, Felipe. Vai parecer uma empregada. Para, Felipe. O Davi não quer. Tá linda. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.